Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 19? É, isso mesmo, dia 19 de julho, né? E cá estamos nós mais uma vez pra conversar, trocar uma ideia. Esse é aquele tipo de vídeo que eu não edito nada, eu simplesmente ligo aqui e começo a falar, até pra gente ser o mais natural, sincero possível, né? E o assunto de hoje é o seguinte, galera, vocês geralmente têm me perguntado bastante sobre como anda o meu hype sobre Assassin's Creed, codenome Red, ou melhor, Assassin's Creed Shadows. Cara, eu vejo em muitos vídeos, em muitas lives, do nada chega alguém. E aí, Lil, como é que está seu ânimo pra Assassin's Creed Shadows? E aí, Calil, está gostando das coisas que estão sendo faladas sobre Assassin's Creed Shadows? E as polêmicas de Assassin's Creed Shadows? Calil, enfim, tu tá hypado pro jogo? Não tá? Você acha que esse jogo vai ganhar gotes? Você acha que esse jogo vai concorrer? Você acha que esse jogo vai ser ruim? Quais os problemas? Enfim, mano. A real é que... eu não sei, né? Eu acho bacana, pra ser bem sincero, eu acho bacana vocês buscarem isso, né? Querer saber de um criador de conteúdo, de Assassin's Creed, saber como é que tá o ânimo e tal. Se tem alguma coisa que desabona, eu acho legal. Só que muitas das vezes eu não consigo respondê-los, né? Em todos os vídeos, em todas as coisas que eu posto, né? Falar sempre... eita, aí. Falar sempre sobre o mesmo assunto, eu não consigo, né? Tem momento, tem momento. Mas hoje eu tô vendo aqui um vídeo pra comentar com vocês como é que tá sendo a minha experiência com tudo que tá rolando, né? De Assassin's Creed Shadows, tudo que a gente viu, né? Se o hype aumenta, se o hype diminui. Galera, seguinte. Eu, né? Desde que Assassin's Creed Codenome Red, ele foi anunciado junto com o X, não é... Como é que fala, mano? Não é novidade pra ninguém que me acompanha, né? Que eu sempre comentei isso aqui no canal. Que o meu hype maior sempre esteve pro X, né? Que é um jogo que aparentemente vai ser diferente de tudo o que a gente já viu dentro da saga. E por essa tal promessa de ser diferente de tudo, a minha curiosidade, a minha atenção sempre esteve mais pra ele. E pra Shadows, eu sempre tava naquela linha entre o... Tô curioso e tal. Depois que começou a sair os materiais, né? A gente viu lá trechos de gameplay, a gente viu como bonito o jogo é. Foi confirmado Yasuki e tudo mais. Aí o meu hype disparou. Pum! Falei, puta merda, mano. Vai ser muito louco. Quero muito jogar esse game. E é real. Quero demais jogar Assassin's Creed Shadows, né? O jogo, aparentemente, ele vai ser, pelo que eu vejo, né? Ele vai ser o jogo mais bonito da saga, tecnicamente falando, né? Até agora, por conta das suas trocentas tecnologias envolvidas, né? A gente tem muita coisa nova ou modificada pra ele, né? Embora não seja uma engine completamente nova. Mano, é claro que esse jogo, ele tá muito mais bonito, né? Artisticamente, tecnicamente, do que os jogos anteriores. Então, só isso, já me deixa... Olha o cabelo. Eu sempre falo do cabelo dessa menina, porque tá absurdo. Pela primeira vez, na Ubisoft, né? A gente vê um cabelo fio a fio durante o gameplay, né? Coisa que até então... Enfim, é só um detalhe mínimo, mas toda vez que eu vejo, eu tenho que comentar, porque eu acho isso muito bonito. É uma coisa que eu sempre queria ver, né? O lance de ter dois protagonistas, que realmente fazem sentido ter dois dessa vez, né? Não simplesmente um único personagem com um skin diferente, né? Como era no caso da Eivor, do Eivor, da Cassandra com o seu irmão, né? O Alexios. Então, assim, agora isso tá me chamando mais atenção, né? O jogo parece legal. O gameplay, tanto do Yasuke quanto da Nawe, tem... Como é que fala, mano? Tem sabor, né? São coisas exclusivas pra cada boneco. A gente vê o Yasuke sendo aquele tancão, aquela coisa e tal. E a Nawe sendo aquela totalmente furtiva. A gente já discutiu sobre isso no canal, sobre qual parece ser mais interessante, qual parece ser menos interessante. Mas a real é que a gente só vai saber quando jogar mesmo e tal, né? Hoje, como que tá o meu hype, né? O meu hype pro game. Caras, hoje eu tô tranquilo, saca? Embora o game, ele tenha todas essas vantagens de ser bonito, de aparentemente ter um gameplay da hora, a tecnologia nova lá do contador interno que vai tá mudando, o clima vai tá mudando, as estações, legal pra caramba e tal. Mano, tudo isso tá muito lindo. Mas hoje em dia, o que me interessa nesse jogo é saber se ele vai ser um bom Assassin's Creed. Eu acredito que o Assassin's Creed Shadows, ele vai ser um excelente jogo de japonês, né? Um excelente jogo japonês, um excelente jogo feudal. Se eles acertarem na história, vai ser um jogo muito bom, né? Tratando aí um shinobi, um samurai. Tem potencial pra isso, né? Mas a minha preocupação hoje é quanto a lore da franquia, a lore de Assassin's Creed e os seus elementos, né? A gente vê que a Naui, ela é hoje o que representa completamente ali os assassinos. Não sabemos, né, sobre o seu passado, sobre o seu futuro, ou se ela vai mesmo entrar pro credo se não vai, o Yasuke também não e tal. Mas eu não quero um game que tenha só mecânicas de Assassin's Creed no gameplay e não tenha uma história de Assassin's Creed. Hoje, essa é a minha preocupação pra você que me pergunta quais são as minhas expectativas com o game. Hoje é isso, tá? Jogos que possuem mecânicas de Assassin's Creed e não são Assassin's Creed tá cheio. Ghost of Tsushima, por exemplo, né? Maravilhoso, mas ele é isso, né? Se você pegasse um Ghost of Tsushima da vida idêntico, idêntico, e falasse que ele é um Assassin's Creed, você acreditaria por conta das mecânicas, né? Ele não tem nada da lore de Assassin's Creed. Mas é isso que eu quero saber, se o Shadows vai ser competente ou não. Se ele simplesmente vai ser um jogo que vai entregar todas as mecânicas de Assassin's Creed, que é o que a gente vê na Naui, né? E não vai entregar uma lore, uma história competente, ou se ele vai fazer as duas coisas, que é o que eu mais espero que aconteça, né? A gente vê, né, em situações como, por exemplo, Assassin's Creed... Galera, eu sempre cito esses dois, porque realmente são os casos que mais me pegam quando eu preciso falar sobre esse assunto, tá ligado? Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla, embora eles sejam extremamente importantes pra lore da saga, por conta de acontecimentos aqui e ali, né? O jogo em si... Eu, Kalil, eu vou falar de mim, beleza? Eu vou falar de mim. Eu não me senti jogando um Assassin's Creed, entende? Eu me senti jogando... O Odyssey, ele é muito divertido, é muito gostoso, é muito bonito, né? Mas eu me senti jogando um game grego, um game ambientado ali com os espartanos e tal, né? Até surgir as pintadinhas ali de lore e tal, principalmente nas DLCs que são mais importantes pra mim do que o jogo base nesse caso. E no Valhalla, é praticamente um excelente, excelente. Eu acho que é o melhor jogo viking que existe hoje no mercado, tá ligado? Só que eu não me sentia jogando um Assassin's Creed. Eu fui sentir isso de novo lá em Assassin's Creed Mirage. Por mais que você não goste. Ah, eu não gosto de Mirage, eu achei não sei o que e tal. Mas ele trouxe de volta, né? Coisas que nós conhecemos como Assassin's Creed. E eu não tô falando só de mecânica de gameplay não, tá, galera? Porque mecânica de gameplay, como eu já falei, o Shadows aparentemente vai ter, né? Com a Nau é praticamente uma assassina, entendeu? Mas eu digo lore, né? A gente teve treinamento do assassino no Mirage. A gente teve o ritual de iniciação pela primeira vez na saga inteira. Fomos nós quem cortamos o dedo anelar. Eu achei isso do caramba. Eu pirei, eu achei isso muito legal. A gente teve muitas coisas, né? Citando ali os ISOs com o artefato, né? O disco de memória. Então, assim, é isso que eu quero ver se Shadows vai trazer. Hoje, essa é a minha preocupação. Eu, sobre ele disputar GOT, eu não sei, sabe? Eu não joguei o game, eu não faço ideia de como ele tá na pegada ali, né? Eu não joguei, então eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que não, tá? Eu acho que pra GOT, não. Mas, indicado, não sei. Odyssey foi indicado pra Game of the Year, né? E aparentemente ele vai ser muito melhor que Odyssey em todos os aspectos, né? Mas não sei, tá? O que importa pra mim é se ele for um bom jogo Assassin's Creed. Quanto a gameplay, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que ele vai ser um jogo muito bom, né? Quanto a gameplay, ali o combate, as piruetas da Nau, isso eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Que ele vai ser bonito, mano, é só olhar. Puta merda, esse jogo tá lindo, mano. O cara que discordar disso, pelo amor de Deus. Olha isso aí, mano. O jogo tá lindo, tá ligado? O que me importa agora saber é se ele vai entregar pra mim uma boa experiência Assassin's Creed. Do resto, mano, nada me importa mais. Porque quanto a ser um bom game, como eu falei pra vocês e repetindo aqui, desculpa ser tão redundante, eu acredito que ele vai ser sim, tá? Realmente eu acredito que ele vai ser sim. A minha única preocupação agora, fora o lance de será que vai ter bug, será que vai... Isso aí é só vamos saber quando jogar mesmo, né? Mas eu quero saber se realmente esse jogo vai trazer pra mim aquele sentimento de Uau! Realmente é Assassin's Creed. Ou é só um Ghost of Tsushima, saca? É isso, sabe, galera? Sobre as polêmicas, eu não ligo pra isso. Eu não me importo com isso, saca? Eu já passei dessa fase. Sofri muito no começo, né? Algumas delas me atingiram diretamente. Fiquei bem mal. Comentei com vocês sobre isso em um vídeo recente e tal. E não quero mais falar sobre isso porque realmente me pegou, tá ligado? Mas isso não importa, tá? Eu não ligo. Só pra vocês que tem dúvida. Ai, Kalil, você viu lá que não sei o que copiou não sei o que. E, mano... Foda-se. Não tô nem aí, tá ligado? O que eu quero saber é se no final eles vão entregar uma boa experiência pra mim ou não. Né? E eu espero que sim. Mais do que gameplay, eu espero que seja um Assassin's Creed de verdade, tá? Pra todo mundo que pergunta, né? Quais são as minhas expectativas. Se depois de tudo que nós já vimos, ouvimos e sabemos, se eu ainda continuo animado pro game, se eu não... Eu continuo animado pro game. Tipo, muito, tá? Porém... Porém... Eu estou bem ciente que pode ser um game total, full experiência samurai e ninja e não entregar o que eu quero de Assassin's Creed. Ou pode ser o contrário. Não sei. É esse o meu... O meu medo. É isso que eu penso. É... Como está agora os meus sentimentos quanto alguém, tá? Eu gostaria de saber de você quais são as suas preocupações, né? Você... Minha câmera travou. Eita, minha câmera travou, mano. Eu tava fora de centro o tempo todo e não... Desculpa, tá, pessoal? Mas então... Eu quero saber de você se... Você tem os mesmos pensamentos? Se é diferente? Se pra você toda a polêmica impactou? Se pra você... Dane-se também, né? Você acha que vai ser um bom jogo? Você acha que não vai ser um bom jogo? Vai ser mais do mesmo? É isso, mano. Eu quero saber a sua opinião porque a minha, pra todos que perguntam, é essa. Até esse presente momento, hoje aí, ó... Dia 19, né? De julho de 2024. Até agora, o que eu posso dizer pra vocês é que a minha expectativa está alta, porém controlada. Né? Eu tô muito animado pro game. Porém, se ele não for aquilo que todo mundo tá sonhando, eu acho que não vai me... Ó... Que droga, tal. E pá, eu acho que não. Eu acho que eu tô mais preocupado com Black Myth e Hukong não ser o que ele é do que Assassin's Creed Shadows, tá ligado? Realmente, se Black Myth e Hukong não me entregar uma boa experiência, eu acho que eu vou ficar mais chateado porque eu espero por ele faz quatro anos e é o jogo que eu mais tô hypado esse ano, né? Mas Assassin's Creed Shadows, pra mim, tá sendo tudo muito novo. Né? As coisas que eu estou vendo, tá sendo muito novo e tal. Ainda eu acho... Acho não, tenho certeza. Que tem muito ainda pra Ubisoft mostrar, apontar e nos dizer. Mas por hora, é isso que eu gostaria de estar comentando com você que me pergunta sobre o meu sentimento com o game até o momento, tá? Por enquanto, tá ok. Espero que seja um jogo bom. E se não for, bola pra frente. Comenta aí quais são as suas expectativas. Beijão no coração. É nóis, valeu!